RKA1JV Temos menos 3 sobre 4, menos 7 sobre 6, menos 3 sobre 6. Há muitas maneiras de fazer isso, mas o que imediatamente me chama a atenção é que esses dois últimos números têm um 6 no denominador. Então, vou começar com eles, vou considerar como. Menos 7 sobre 6, menos 3 sobre 6. Se tem menos 7 sobre 6, menos 3 sobre 6, isso será igual a menos 7 menos 3 sobre 6. Obviamente, tem esse menos 3 sobre 4 na frente que iremos somar com o número que obtiver. Portanto, esses são os dois termos que estou somando. Menos 7 menos 3 são menos 10. Ele é menos 10 sobre 6. Depois, vou ter que somar com menos 3 sobre 4. Menos 3 sobre 4. Meu problema é encontrar um denominador comum. Vou escrever para que eles tenham um tamanho similar. Preciso encontrar um denominador comum. Qual é o menor número que é um múltiplo de 4 e 6? Acho que já perceberam que é 12. Dá para relacionar os múltiplos de 4, ou usar a fatoração de primos desses dois números. E qual é o menor número que tem todos os fatores primos desses dois? Então, precisam de 2, 2. E de 1, 2 e 1, 3. Se tiver 2, 2 e 1, 3, é 4 vezes 3, que é 12. Vamos reescrever como algo sobre 12, mais algo sobre 12. Para que o denominador passe de 4 para 12, a gente teve que multiplicar por 3. Portanto, vamos multiplicar nosso numerador por 3 também. Se multiplicar menos 3 por 3, teremos menos 9. E para que o denominador passe de 6 para 12, tivemos que multiplicar por 2. Vamos multiplicar nosso numerador por 2 também, para não mudar o valor da fração. Então, vai ser menos 20. Agora, dá para somar. Nosso denominador comum é 12. Então, será menos 9, mais menos 20, ou dá para escrever como menos 20, sobre 12, que é igual a, olha o rufar dos tambores, isto é, menos 29 sobre 12. 29 é um número primo, de modo que ele não terá nenhum fator comum com o 12, a não ser 1. Conseguimos simplificar ao máximo. Fui!